Na economia, cenário externo e pressão por auxílio assustam investidores. Denise Campos, de Toledo. Em meio a muitas incertezas que vêm pressionando os negócios, como a piora da pandemia, impasses políticos em relação ao combate à Covid-19, insegurança jurídica com as recentes decisões da STF e o cenário internacional, ontem o mercado foi surpreendido com a notícia que governadores de 16 estados solicitaram a volta do auxílio emergencial de R$ 600 com os mesmos critérios de 2020. Isso teve repercussão negativa imediata sobre o mercado. É o que explica Jason Vieira, economista-chefe da Infinite Asset, que ainda ressalta reflexos do anúncio de mais um calote da Argentina. Ao não pagar os R$ 44,5 bilhões que está devendo agora, a Argentina abre de novo um precedente para mercados emergentes e pode afastar também os investidores internacionais. E nesse contexto, obviamente, o Brasil acaba sofrendo, dada a situação que já tem passado na questão fiscal, mas também na questão sanitária. Mas o que fez o mercado intensificar o movimento negativo foi mesmo o possível aumento do auxílio emergencial. A bolsa, que até passou parte do dia em alta, caiu mais de 1%. O dólar subiu 2,25%, cotado para a venda a R$ 5,64. André Perfeito, economista-chefe da Necton Investimentos, lembra que a curva de juros também permanece pressionada, sem responder ainda à mudança na política de juros. A gente sabe que esse tipo de pressão é muito forte em cima do Palácio do Planalto e o presidente Bolsonaro está, vamos dizer, em uma situação difícil, porque, de fato, no curto prazo você tem uma pressão muito grande. O mercado financeiro, obviamente, reage de maneira cautelosa. O dólar mais alto reforça as preocupações com a inflação e, consequentemente, a expectativa por ajustes mais fortes da Selic. Como ressalta Luciano Rostanho, estrategista-chefe do Banco Mizu, o momento é de muitas incertezas em relação ao quadro fiscal e, se houver necessidade de ampliação de programas sociais, que haja contrapartidas também para não passar a ideia de uma deterioração permanente das contas. De repente, você abrir mão de um gasto maior agora, permitir um gasto maior agora, mas, em contrapartida, aprovar reformas que melhorem a perspectiva da dívida pública no médio e longo prazo. A dívida pública avançou 2,75% em fevereiro, chegando a R$ 5,198 bilhões. Em janeiro, somava R$ 5,59 bilhões, incluindo débitos no Brasil e no exterior. Quanto mais pressionada a curva de juros, maior o custo para a colocação e rolagem dos títulos da dívida.